Ainda dá tempo de fazer o nosso quadro dos sonhos em 2024? Vem comigo que eu vou te mostrar que dá sempre tempo de realizar coisas boas para gente. Vem comigo! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Prazer, eu me chamo Arícia e aqui eu gosto de compartilhar minha rotina, vlogs e muito mais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal porque eu vou amar você aqui comigo. Como vocês viram aí no início, eu estou aqui no Pinterest escolhendo as fotinhas para me criar o meu quadro dos sonhos, o vision board, aquilo que a gente quer pra nossa vida. E esse é o segundo ano que eu faço, mas não foi anos seguidos. Eu tinha feito um ano muito tempo atrás, tinha dado certo algumas coisas, mas eu acabei não aplicando nos outros anos. Tipo, eu realmente tinha deixado minha vida de lado e aí esse ano, como desde 2022 eu venho cada vez mais buscando evoluir, buscando ser melhor todos os dias. E aí, esse ano eu estava ali, eu adoro ficar aqui no YouTube, né? Além de produzir conteúdo aqui pra vocês, eu amo o YouTube porque tem muito conteúdo, muito legal. E lá no clube da Pathy, ela retornou o canal dela e ela compartilhou com a gente o vision board dela. Não compartilhou todo, né? Mas ela fazendo uma parte e no final do vídeo ela fala que se a gente se inspirar pra gente estar fazendo e tudo mais. Então, como no início, no final do ano, pro início desse ano eu já queria fazer, porém eu só anotei no meu planner, eu vi esse vídeo e falei, cara, eu tenho que voltar a fazer, tenho que voltar a fazer e estou aqui pra fazer. Então, pra quem não sabe o que é o vision board ou o quadro dos sonhos, nada mais é que você pega imagens na qual você quer realizar e é meio que jogar pro inverso, é ficar olhando praquilo ali, tipo assim, mentalizando, mentalizando, mentalizando que aquilo ali vai acontecer. E é uma coisa que eu acho muito legal. Então, você seleciona as fotos que você deseja, que você quer ter naquele momento e tudo e é uma representação, uma representação ali que você pode olhar todos os dias e sempre lembrar de que, tipo assim, cara, tu tá batalhando, tu tá indo atrás das coisas que tu quer porque tu quer realizar aquele objetivo ali, aquele objetivo da foto. E aí, agora, eu vou trazer vocês aqui comigo pra fazer. Então, eu entrei no Pinterest, já, já selecionei algumas fotos e tudo, tá faltando só mais algumas. Eu vou terminar agora de selecionar e aí eu vou mostrando pra vocês como vai colando e tudo. Você pode usar o canvas ou o paint que você tiver pra você poder criar o seu quadro dos sonhos. Também você vai poder estar imprimindo se você desejar, tá? Então, bora realizar o meu quadro dos sonhos. Tô muito animada, porque no final do ano eu quero ver o que eu já venho fazendo e que já tá ali ou eu consegui, enfim. Então, como fazer o seu vision board e o quadro dos sonhos? Você pode escolher várias imagens no Pinterest ou no Google e seleciona as fotos que representam o seu sonho, o que queres realizar. Aí, você vai no canvas ou no paint ou no Word e coloque todas as imagens com a descrição do que você quer mudar ou realizar. Então, por exemplo, saúde. Saúde, eu quero academia. Aí, tu vai botar foto de academia. Aí, a alimentação. Vai botar foto de alimentação saudável. Água. Então, algo que esteja relacionado com o seu sonho. E aí, você também pode acrescentar a sua carinha ali, botar o... Pegar uma foto sua e tirar o fundo e botar a sua carinha. Enfim, daí você pode usar a criatividade. Também existe de você comprar um quadro, esse quadro tipo de foto. E aí, você coloca todas as suas imagens ali no canvas e tudo imprime. Pode colocar no porta-retrato ou colocar na parede. Tem N lugares pra você colocar, assim como o wallpaper do celular, como o wallpaper do notebook. Então, deixe a criatividade rolar. No meu caso, eu vou deixar no meu notebook e no meu celular pra sempre estar vendo. É onde eu sempre mexo, né? E você pode escolher o lugar que você quer deixar. Então, no Pinterest, gente, tem várias inspirações. No canvas também, se você colocar vision board, quadro sonhos, também vai ter várias referências. Então, faça o seu. Use. Tenha criatividade ali na hora de escolher cada imagem que mais lhe representa, que mais você se identifica. Tá bom? E é muito legal fazer esse quadro, porque quanto mais você vai escolhendo aquelas fotos aí vendo aquilo, você fica, meu, se imaginando naquele lugar, se colocando naquele lugar. Então, eu sei que não é só olhar pra imagem, não é só colocar ali. Você, a partir das suas escolhas e dos sonhos que você quer realizar, você agora tem que pegar e colocar em prática. Então, tudo que você for fazer na vida, se pergunte. E se tá de acordo com o meu objetivo? É o que eu quero realizar meu sonho? Então, eu vou correr atrás. Então, todo dia, ainda mais quando a gente tá naqueles dias, assim, de não acreditar se vai dar certo ou se vai, a gente volta nesse quadro dos sonhos e olha o porquê que a gente tá fazendo aquilo e porquê que vale a pena. Terminei de realizar o meu quadro dos sonhos de 2024. Anotei todos eles aqui. E, gente, eu espero poder realizar cada um deles. Eu sei que alguns que eu coloquei aqui vai precisar de mais alguns anos pra frente, mas o fato de olhar pra eles todos os dias vai fazer com que eu cada vez mais corra atrás dos meus objetivos e lembre do meu propósito, do porquê que eu tô querendo aquilo. É sempre importante a gente avaliar o porquê que a gente tá fazendo aquela coisa, se tem algum sentido. Então, eu tô muito feliz porque eu fiz, consegui fazer e eu espero poder trazer aqui de volta alguns momentos, algo que eu consegui construir e realizou de alguma forma. E agora eu vou decidir se eu vou deixar aqui na tela do computador ou no meu celular, né, como wallpaper, ou aqui também na parede. Eu vou ver onde eu vou deixar, onde que eu possa ver todos os dias e lembrar. Agora, me conta aqui nos comentários se você já fez o seu vision board ou quadro dos sonhos de 2024, que eu quero saber também. Bora ter essa troca, eu gosto disso, eu gosto quando vocês comentam. Então, me conta. Ou se vai fazer, eu espero que esse vídeo também, de alguma forma, te inspire a realizar o seu, parar e pensar o que eu quero, qual o meu sonho e o que eu tenho que fazer pra poder alcançar esses objetivos. E sempre que bater aquela dúvida ou ter que tomar uma decisão, sempre lembrar do porquê que tá tomando aquela. Então, eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Feliz 2024! Tchau! 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 Tchau!